Jesus, é seu Senhor Jesus, é seu Senhor Viva os coreanos com um propósito E é para exaltar o teu nome Fui mostrados para adorar Fui mostrados para amarle a Deus E hoje tentamos para ensaios E levanto e sumo con gozo a Deus Jesus, é seu Senhor Jesus, é seu Senhor Maravilhoso Maravilhoso, bello e hermoso E se determina Que o Senhor Que o Senhor Quem entende a grandeza de Deus E quem entende a grandeza de Deus E quem entende a grandeza de Deus E hoje tentamos para ensaios E levanta e sumo con gozo a Deus Jesus é seu Senhor Jesus é seu Senhor Maravilhoso, bello e hermoso Deus é meu Deus Senhor Declaramos Jesus Jesus, Jesus é seu Senhor 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 Maravilhoso, bello e hermoso Deus é meu Deus Deus é seu Senhor Deus é seu Senhor Porque grandes son tus obras Porque grandes son tus obras Grande é seu poder El cielo e a terra E te pago E te pago Tu te és meu Tu te és meu Tu te és meu Som tu te és meu Sonhos e soltas Caricomodo 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 E te pago O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Obrigado.